Preparem-se, pois este comparativo vai dar o que falar. Hoje temos aqui dois monstros, galera. Duas caixas de som extremamente potentes, boa qualidade, grave, subgrave, funcionalidades, tem de tudo aqui. A gente vai apontar aí as principais características da caixa de som da Daihu. Essa aqui é a DW2000 e aqui temos a caixa de som da JBL, a Panebox 110. Qual será a melhor opção? Qual será que vai levar a melhor neste duelo? Muitos aí querem saber quem vai ganhar. Então vamos ficando comigo até o final do vídeo. Vou apontar as principais características, vai ter o combate de áudio e depois vou dar o meu feedback final para falar para vocês quais são as diferenças e qual que levou a melhor. Ficou curioso? Vamos lá então, roda a vinheta. Bom galera, essas duas caixas de som tem muitas funções como eu falei para vocês, mas a Daihu vai se destacar aqui nas funções muito à frente, né? Ela tem muito mais coisas. Deu para perceber também que ela é maior, segundo a marca, e são 2000 watts de potência, mas é claro, ela não vai chegar nisso tudo. É que eu gosto de jogar a real com vocês. Ela deve ter aí acima dos 160 watts, digamos assim, né? Ela é parruda, tem um bom acabamento, tem display de LED, tem muitas funções boas aí. Eu não vou falar todas, galera, porque senão o vídeo vai ficar muito longe. Quem quiser saber tudo, detalhes que cada um tem a oferecer, você vai ter que ir na análise completa. Então, primeiro assiste esse vídeo. Se você viu ali a que te interessou melhor, vá na análise completa, os links estão aqui na descrição. Lembrando que, galera, qualquer um desses dois produtos aqui, você pode economizar, você pode ganhar boa parte desse dinheiro de volta usando aí o Cuponomia, essa plataforma onde você tem cashbacks, você ganha boa parte do dinheiro de volta comprando por dentro do Cuponomia. Também tem cupons de desconto, tem lojas ali oficiais onde você vai comprando por dentro, você recebe essa parte de dinheiro de volta aí, como 2, 3, 4, 5, 6, até 15% de cashback de volta no valor que você pagar. Então, vale muito a pena, faça como eu, todos os produtos que eu compro para trazer aqui para vocês, tudo lá diretamente pelo Cuponomia para ter ali esse dinheiro de volta. Quem não quer, e tem cupons de desconto, promoções, de tudo um pouco. E fazendo o cadastro, baixando o aplicativo, fazendo o cadastro, através pelo link aqui abaixo, além de tudo, você já ganha R$5,00 diretamente aí na sua conta, beleza? Todo mundo aí, ó, cadastre e ganhe um pouco de dinheiro de volta aí nas suas compras. Galera, então, ó, e esses dois produtos aqui, ó, além da análise completa, vai estar aí também o link da rifinha do momento, quem quiser participar em parceria do canal Jeff Recomenda com o Dezão Rifas, aí que você pode ser o próximo ganhador, além de ganhar uma caixa de som de qualidade ou o iPhone, esses produtos assim, ou então se você não quiser os produtos, você pode optar pelo Pix. Vamos lá então, galera, falar aí as principais características de cada modelo. Galera, na Daihu, vou tentar aí lembrar de todas, porque são várias. Tem função trocar de pastas, controle de eco, controle de volume do microfone, são duas entradas P10, tem display de LED, tem aí ótimos graves, subgraves incríveis, uma ótima potência, um bom equilíbrio de áudio, é uma caixa de som que dá para você utilizar tanto diretamente a bateria, ou tem a opção de você utilizar diretamente na energia, ela tem a chave que você pode optar, isso tudo para não danificar a sua bateria, né? Então, é uma caixa de som que tem várias luzes de LED, tem rádio FM, entrada para cartão de memória, entrada USB para pendrive, tem a função de recarregamento da sua bateria do seu smartphone, do seu tablet, a função Power Bank, né? Ela conta também com... vamos lembrar aqui também, deixa eu dar uma olhadinha, galera. É tanta coisa, tem a função TWS para você conectar com outra caixa de som, entrada auxiliar, enfim, função repeat, função gravação, equalizadores pré-definidos, enfim, é muita coisa, mas essas são as principais que ela tem a oferecer. Na JBL, todo mundo sabe aí praticamente, né? É uma caixa de som que tem 160 watts, com ela conectada na tomada, ela é uma caixa de som que dá para utilizar tanto em pé quanto deitado, tem a certificação IPX4 a respingos de água, né? Luzes de LED também, bem bacana, aplicativo nativo aí próprio da marca, entrada para microfone, quem quiser utilizar a função canal Q, também tem a entrada USB que dá para utilizar a função Power Bank, e também a função pendrive, né? E tem a função TWS, também tem o nível de reforço de grave, dois níveis, né? O que mais que ela tem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem Bluetooth, assim como a da coisa também, um local ali para você colocar o seu smartphone ou tablet, e basicamente é isso, galera. É uma boa portabilidade, né? Nessa daqui, ela é um pouco maior, é bom que ela tem rodinhas aqui na parte de trás, que dá para você inclinar ela dessa forma assim, ó, e utilizar as rodinhas, né? Então, bem bacana, ó. Só para vocês terem diferença aí um pouco mais exata do tamanho delas, olha aí, galera. Ela é um pouco maior aí no produto da Daihom, né? A diferença não é tão grande, mas tem uma diferencinha aí como deu para perceber. Bom, falando aí as principais, né, características, vamos lá para a qualidade sonora, a fidelidade e o comparativo aí, para ver qual que leva melhor e qual que tem os pontos aí que são mais fortes, porque as duas, já falo para vocês, tem qualidade. Questão de preços, vai variar aí a data que você está assistindo, né? Mas pode variar entre você encontrar a Daihom por volta ali de mil, acima de 2.400 reais, a 2.500, vai depender da loja, né, a faixa de preço dela na JBL, e acima de 2.000, 2.200 a 3.000 reais. Então, ela tem essa diferença aí de preço entre uma e outra. Vamos lá então, galera, começar o comparativo de áudio, vamos começar os testes aqui com o produto da JBL. 50, 70 até chegar em 100%, lembrando que as duas vai estar aí no nível de reforço de grau, beleza? Curte o som aí! Muito bem, pessoal, 50% do volume na JBL! Passando para Daihu! Vamos! 50% galera! Bom, 50% já deu para perceber aí, ó! A JBL tá levando a melhor! Os graves! Passando para a JBL! Subgrave também! Drogão de música aumentando para 70%! 30%! Drogão de música aumentando para 70%! Passando para a JBL! Drogão de música aumentando para 60%! Aê! Drogão de música aumentando para 70%! Drogão de música aumentando para 70%! Drogão de música aumentando para 70%! E aí, com a JBL! Drogão de música aumentando para 70%! E aí, com a JBL! Trocando de música, voltando aqui para a JBL e aumentando para 100%. JBL e aumentando para 100% de música, voltando aqui para a JBL e aumentando para 100% de música. 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 Ela tem display, tem equalizadores, duas entradas P10, função repeat. Então, ela ganha na questão das suas funções. Talvez as funções a mais que ela tem, talvez vai pesar um pouco mais na sua escolha. Juntamente na questão da JBL e aumentando para 100% de música. E para a JBL e aumentando para 100% de música. A JBL saiu melhor, a JBL saiu melhor, entregando para 100% de música. A JBL e aumentando para 100% de música. A JBL e aumentando para 100% de música. JBL e aumentando para 100% de música. E aumentando para 100% de música, ela vai ficar com um som um pouco mais aperfeiçoado. E um som com mais calibração dependendo do tipo de música. Já na JBL, ela consegue equalizar por si só dependendo do tipo da sua música. As duas galera tem um bom som Como eu falei, já nas frequências mais altas Em 100% a JBL Ela já se sobressai mais Do que a Daihu Aí entra a questão do subgrave Se você quer um pouco mais de Profundidade, um pouquinho mais de extensão Aí a JBL vai levar melhor Mas se você quer um pouco mais grave De ataque, um pouco mais de presença E de força no grave A Daihu vai sair A melhor, isso em 100% Do volume somente Aí galera, entra a questão também de preços Você também tem que avaliar Qual que você vai Digamos aqui, comprar E ver se vale a pena você investir Se vai te agradar na questão Total Em 100% E também na questão total De funcionalidades As duas são bacanas Mas tem essa diferença de preço Agora você veja aí qual que te agradou mais Pode ser que A Daihu te agradou mais Pode ser que a JBL Se saiu melhor aí pra você Deixe seu comentário aí abaixo Porque É um duelo muito difícil Mas em certos momentos A JBL Se saiu a melhor E em outros momentos aí Em outros pontos A Daihu Se saiu a melhor Mas veja qual que você Qual que te agradou E se vale a pena E se vale a pena no caso Se acaso a JBL Você achou melhor E você prefere a JBL Aí você avalia direitinho E vê se vale a pena você investir Um pouco mais e pegar ela Ou você paga um pouco mais barato E tem aí mais funções E mais potência E um pouco mais agressividade aí No volume final Que é na questão dos graves Mas as duas são bacanas Garanto pra vocês Que qualquer um Que você comprar Você ficará satisfeito Mas pense direitinho aí agora Tá aí dito pra vocês As principais características Cada um tem a oferecer As suas diferenças E os links para a compra Vai estar na descrição Beleza? Veja também a análise completa Se você ainda ficou Com um pouquinho de dúvida Vai estar aqui na descrição Dá um conferido por lá também Pois vai valer a pena Pra você tirar aí Esse restante dessa dúvida E você está adquirindo aí A sua melhor opção Que é entre essas duas Caso você tem dúvidas Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Deixa o seu comentário E qual que você gostou Qual que você compraria Qual que você achou Que levou a melhor A ir escutando Através de um fone de ouvido Pra você ter uma melhor Percepção do áudio Como se estivesse próximo Aqui de mim Siga o canal Nas redes sociais No Instagram Facebook TikTok Twitter Principalmente lá no Instagram Partido das rifinhas Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau